Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com NBA Live 18, mais um vídeo da nossa carreira aqui na demo desse jogo que eu tô gostando bastante, e vamos aqui partir então, eu vou dar uma olhada, cara, eu tô com o level 1 ali, eu não sei se já abriu alguma coisa pra eu fazer, deixa eu ver aqui ó, ah, tem aqui ó, 3 skills né, beleza, tem 3 skill points ali pra eu melhorar os meus atributos aqui, Cliquei sem querer, cliquei sem querer, não, não cliquei não, temos aqui ó, bandejas e dribles né, devia tá enterradas aqui né, já que eu escolhi o slasher, mas tudo bem, o resto tá bem fechado ó, skills primárias, só que eu não chegar no level bem avançado né cara, então por enquanto, ainda não, ali do lado na esquerda nós temos o meu overall 71, 68 de interior, 69, 68 de perímetro, 55 de defesa, já que eu sou um bom defensor de perímetro né, playmaking 72, nada mal, Cliquei sem 77, nada mal, eu vou colocar aqui nas bandejas né, deixa eu ver aqui, ó, Derek Rose bandeja, se eu colocar uma aqui ó, eu tenho 3 skill points, colocar uma aqui então, acho que eu ganhei a bandeja do Derek Rose, vou dar uma olhada, ahn, deixa eu colocar agora em drible também, aqui ó, tem mais uns kill points, dá pra eu pegar aqui, ok, ó, dribles do James Arden ó, maneiro né, ahn, mais o que, vou colocar mais uma em bandeja vai, o que é mais importante né, eu vou ganhar o tênis do Jordan lá ó, beleza, beleza, vamos ver aqui então as animações, ó, a bandeja do Derek Rose, olha que louco mano, bandeja do Rose ó, protegendo, só não pode deixar eu machucar né, entenderam, entenderam, bom, desculpe Rose, vou colocar aqui a bandeja dele, vou colocar aqui também, é, os dribles do James Arden né, dribles básicos do James Arden bom, bota esse mesmo, vai, bota um simplesão aí hoje vambora, partiu o jogo partiu, vamos ver qual partida vai ser hoje, que eu não sei, já foi na rua, já foi na praia já foi no Arlen, já foi em Venice Beach né, vamos ver onde vai ser hoje, vamos ver, conversar aqui com ele play pro AM, pro AM you win, claro, vamos, partiu por que não, por que parar agora né, no caso vambora, vamos jogar ali no The Crossover The Crossover, não sei se é uma ali, se eu não me engano não é, cara parece, parecida com a Drill League né, não sei, vamos aí, vamos aí bom, olha aí os times ó, olha o meu time o Linick, o Terrence Ross, tem eu ali no meio tem o Howard que é o parceiro, e o Avery Bradley, olha ali ó do outro lado nós temos o Howard né, o Zach Lavigne o Jamal Crawford e Jason Terry e o Isaiah Thomas, cara, só jogadores da NBA né tirando eu e o Howard, claro Howard já é da NBA, não, não é não, é criado aqui né beleza, eu não gostei desse cabelo não cara, acho que eu vou voltar pra trocar, será que dá tempo? deixa eu ver aqui não, acho que não, acho que é melhor não fazer isso não, porque posso acabar evitando ir pro pro evento, sei lá, vamos pro jogo Great skies over Puget Sound and plenty of umbrellas on sale in Seattle home to the Crossover League a place where jump shots fall from the indoor sky wet like the rains of Pacific Northwest folklore summer in the city ain't been the same since Quincy Jones soundtracked Jamal's first summer here broken ankles 40 point outbursts as regular as the sunrise and a foundation that makes the game far more important for everyone in the gym a place where you can see Zach Levine walking amongst the clouds with ease where you can see Isaiah Thomas finding his fourth quarter mojo cooking at 90 degrees a place where undersized dunk champs like Nate Robinson first flew through the summer league trees yeah, they can get a little bit gray outside but in the gym at Seattle Pacific University the matchups and highlights are considered some of the most colorful in the world of summertime ball fluid and rough and tumble just like the city it calls home it's deeper than just the game here everybody wins everybody contributes a real team effort for the ages Seattle metabolically machine continua is this Klaus only we will just be the NBA already just be the NBA any uk Sting player absolutely Hey it Быena is it going to really yes the Marcação do Isaiah Sai Thomas Vou abrir aqui A parede vai vir, calma Não, caramba velho Eu vou pedir esse passe sem querer Eu apertei o círculo Para fazer o Pick and roll Na verdade aqui o botão é diferente Eu acabei pedindo o passe sem querer Vamos chamar aqui Vai dentro Olinik Olinik, Olinik, Olinik Olinik, Kelly Olinik Nunca critiquei Agora a marcação Agora a marcação no Isaiah Olha o Bradley Marcação no crossover ali Marcação no crossover ali No Jamal Crawford Bradley, first team now defense Marcação aqui Contestar De longe Isaiah Thomas Isaiah Thomas Ignorando A marcação Olha o Isaiah Cara Quis nem saber Eu estava em cena dele Vamos embora Olha como o Marco Isaiah Thomas Soltou a bola aqui Bem curtinho Boa garoto Muita calma Muita calma nessa hora Marcação Marcação Cheguei Cheguei Não Como que eu não peguei? Boa Vamos Hans Isso garoto Muita calma Fade away Fade away Caiu no fade away Que lindo Marcação no Isaiah Agora tem que ser Com muita atenção 6x5 Meu Deus Bati na massa Que isso Bati na massa Realmente Bati ali na proteção E caí Que isso Isso nunca me aconteceu No 2K Não Isso nunca me aconteceu No 2K Vamos dentro Boa garoto Vamos dentro Mostra para eles Como é que faz 6 pontos Já está pegando fogo Está um fire o menino Aqui eu vou ter que chamar a responsa Só profissional Esse jogo eu não quero Isaiah Thomas Meu Deus Não posso dar esse espaço Para ele Vem Vamos para 3 Deu aro Porra Deu aro Mas é Jason Terry Para 3 E bate é meu Vambora Excelente Mostra o cotovelo Para eles Porra Isso garoto Partiu para dentro Mais anha 10x10 Está equilibrado Olha o Crawford Um giro Para cima do Bradley Rebote Olha o Linick Vambora Para cima do Thomas Vambora Posteriza ele Posteriza ele Meu Deus do céu Olha esse pôster Em cima do Isaiah Sai daí Sai daí De todos os ângulos Olha esse pôster Em cima do Isaiah Thomas Se liga Meu Deus Estou marcado Estou bem marcadinho Ele passa Ele é muito liso 12x12 Batalha frenética Aqui com o Thomas 10 pontos 10 pontos para ele 10 pontos para ele também Passei Thomas Abri Abriu bem Ai porra Não era para ter perdido Essa não Pegaça Olha aí Olha aí Olha o Crawford Olha o Crawford Pega isso Boa Bradley Vem mim É nossa É nossa É nossa É nossa Cortinho devolve Marcado 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 Pega essa bola aí Vambora Thomas Thomas Hum Acredito Ele estava bem marcado Essa bola caiu Vamos trabalhar Vamos chamar aqui Vamos Vamos Trabalha Boa garoto Boa Trabalhou bem Trabalhou rápido Se liga A bola lá dentro Quase que eu fui bloqueado Que presença 14x14 Jogo extremamente equilibrado Tentar fazer os companheiros Jogar Mas Opa Opa Boa Vambora Vem comigo Vem comigo Vamos para 3 Hum 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 Marcação Marcação está boa Bela marcação Garoto Que isso Bola para 3 pontos Não acredito Cara Crawford Alguém tem que acertar Uma bolinha de 3 pontos Para nós agora Quem vai ser Vai ser o Bradley Vai ser o Bradley Vai ser o Bradley Para 3 Trabalhou bem a bola Avril Bradley Para 3 Jogo empatado Partida Partida muito equilibrada Não Não Para deixar o Tomás sozinho Porque a gente já sabe que ele guarda Crawford para cima do Bradley Crawford para cima do Bradley Marcação é boa E Olha o que Olha o que o Crawford fez com o Bradley Se liga Se liga Meu Deus Ele errou Vamos vingar Vamos vingar o Bradley Vamos vingar o Bradley Já fui Já fui Já fui Porra Já fui 14 pontos Boa garota 19 a 17 Vamos impedir esse ataque agora Oh Thomas Thomas Que batalha com o Isaiah Thomas Que batalha com o Isaiah Thomas Meu Deus Cara Que batalha Quem fizer ganha agora O ataque da vitória Vamos chamar Vamos abrir Calma Bradley Calma Bradley Força não Boa garoto Da vitória Que batalha Cara Resolvendo no fim O garoto Que jogaço Jogada do jogo Olha aí Tá mostrando ali o contra-ataque E foi aquele Postulado em cima do Isaiah Não foi? Foi né Meu Deus do céu Que jogo gostoso Mano Belo jogo Foi o melhor até agora Com certeza Bem equilibrado Vitória no final ali Pedindo Chamando a responsa Bela vitória do garoto Aí 16 pontos 1 assistência E 1 rebote Esse jogo Chamei a responsa Foi pra dentro Foi muito bem Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Estou aí com 22 mil Pontos Olha aí 16 pontos O Isaiah terminou com 14 Pra vocês verem Foi um jogo extremamente Disputado entre os dois Muito disputado Bom galera É isso então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já me vale o like Já vale o like Não esquece de deixar o like E o seu comentário Que é sempre muito importante Nos vemos no próximo Valeu Fui